E um morador de Bauru tem enfrentado uma dura batalha contra a depressão e também contra a Previdência. Ele era pedreiro, mas não pôde mais exercer a profissão. Segundo ele, por causa de um erro médico, ele vivia com o benefício do INSS, que foi cortado. E como se não bastasse, agora ele enfrenta problemas psiquiátricos. Vamos ver. Olhando assim, os armários vazios, até parece que a casa está abandonada. Mas nem sempre foi assim. Seu José perdeu quase tudo. Primeiro foi a saúde, depois o trabalho e, por último, a esposa. Depois de passar por um procedimento cirúrgico mal sucedido em 2013, o pedreiro entrou em depressão. O abalo emocional foi tanto que ele desenvolveu distúrbios psiquiátricos. E a cirurgia era do lado direito. O médico me cortou do lado esquerdo. Quando eu acordei, eu falei para o médico, o que aconteceu, doutor? Ele falou assim, eu tirei para o lado esquerdo, porque a cirurgia é feita por dentro. Eu falei, mas o senhor fez a cirurgia errada, doutor? Ele falou, não, está certa. E os caros continuam do mesmo lado. Aí eu desconfiei que ele fez errado. Aí eu procurei outro médico, na mesma especialidade dele. Aí eu fiz a cirurgia certa. Com os laudos médicos em mãos, ele conta que recebeu o auxílio do INSS até 2017. Mas o benefício foi cortado. Impossibilitado de voltar a trabalhar, ele tem vendido tudo o que tem na casa para conseguir sobreviver. Eu recebi até 2017. Aí teve aquele negócio de pente fino lá da época do presidente Temer. Aí me chamaram lá e me cortaram o meu benefício. E eu estando fazendo tratamento. E aí, o senhor tem o laudo, então, de um médico comprovando o teu problema, que o senhor está incapacitado de trabalhar e ainda assim não recebe o auxílio? Não recebo, não recebo. Vai lá no INSS, nega toda vez, eles negam. Fala que eu estou hábito para o trabalho. Diariamente, ele faz uso de medicamentos controlados. E também faz acompanhamento com terapeuta e psiquiatra. Segundo especialistas, a depressão é uma das doenças mais preocupantes deste século. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Isso corresponde a 322 milhões de indivíduos. A minha vida agora está uma porcaria. Antes eu tinha ânimo para tudo. Agora eu não tenho mais nada. Agora eu só fico deitado, com aquela depressão, fico deitado. Às vezes dá vontade de se matar. Não dá vontade de fazer nada. Tem vezes que eu como, tem vezes que eu não como. Eu fico desse jeito assim. Depois da cirurgia, minha vida acabou. O INSS não respondeu nossa solicitação e disse que não tem prazo para dar uma resposta sobre o problema do seu José Ferreira.